E aí pessoal, as facas que eu tava fazendo, só sobrou essas três, duas já vendi, essa aqui já tá encomendada, o cara vem buscar amanhã e tá aí ó, terminada, consegui fazer minha assinatura, essa aqui é uma faca de churrasco, essa aqui só que sobrou, as outras já foi tudo, eu fiz a caixinha para guardar, essa aqui foi uma delas, que é uma faquinha tática, cabine micarta, muito boa faca, essa aqui eu vou fosfatizar, eu nem espelhei ela porque eu vou fosfatizar ela, ela tá só até a lixa 250, 220, tô esperando fazer outros pontos para fosfatizar junto, mas ficou muito boa a faquinha, ó, muito boa, essa eu fiz a bainha, como é uma faca que vai ser fosfatizada, eu fiz a bainhazinha dela, e essa aqui já tá vendida, o cara vem buscar, aqui é uma faca de chefe, carta, a faca ficou muito bonita, a assinatura, tem a caixinha dela também, aí pessoal, as facas que eu tava fazendo, estão prontas, e duas já foram, espero que vocês gostem, se gostar dá um joia, ainda tem essa aqui que tá, tá aqui ainda, quem gostar pode, pode me mandar um zap aí, vai na caixinha assim, e essa daqui que é uma faca tática, que eu vou fosfatizar ela, deixar ela pretinha.